A mobilidade urbana é um dos problemas crescentes na grande maioria das cidades, isso não é diferente na cidade onde eu estou. A gente tem várias ações para ajudar, então foi muito produtivo ouvir as demandas, ouvir as experiências do setor, dos municípios, e a gente falou muito aqui sobre o planejamento da mobilidade urbana, como planejar isso, como planejar boas soluções para as cidades, considerando os diferentes tipos de cidades que o nosso país tem. Então é importante a gente estar participando, estar vendo experiências de outros locais, de outros municípios, estar aprendendo com outras realidades e discutindo em conjunto soluções que podem ser comuns a vários municípios. É importante para o nosso conhecimento, para atender as demandas do nosso município relacionada à questão do transporte público e também focar na parte da sustentabilidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.